Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Aderson Frota, sou fundador da Java CE e estou aqui para convidar todos para a primeira edição, a nona edição do Javô, mas a primeira edição de 2017, certo? Quem está ligado nas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim, que segue a Java CE, que é a comunidade Java do Ceará, a gente já divulgou a página de inscrição e eu estou aqui para convidar você para o próximo evento da Java CE, que estamos na nona edição e nesta nona edição o tema vai ser casos de sucesso. Então, quando você normalmente está entrando no mercado, não tem aquela experiência ainda, até quem já tem uma certa experiência no mercado, sempre bate aquela curiosidade de como é que uma empresa como o M. Dias Branco, né? Como é que uma empresa é dessa? Como é que deve ser um projeto em uma empresa dessa? Como é que funciona internamente essa empresa? Como é que funcionam as equipes? Então, a primeira palestra a confirmar, que é com a equipe do M. Dias Branco, né? Um dos palestrantes vai ser o Rafael Ponte, figurinha conhecida na comunidade, e o Eduardo Menezes, que é líder técnico, que também vai estar presente, vai compartilhar conosco todos esses desafios que eles enfrentaram durante o desenvolvimento de um projeto, um projeto crítico, que já está no ar, já está valendo, quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, quais foram os obstáculos que eles tiveram, né? E como foi que eles fizeram para resolver, que também é importante, né? Então, ele vai estar lá, já é a primeira palestra confirmada, não se preocupe, durante a semana a gente vai estar mandando mais informações, botando mais descritivo, e vai estar também na página. E a gente está confirmando outras palestras de outras empresas também, e que vão estar palestrando também, certo? Outros profissionais que tiveram alguns cases de sucesso, não só voltado na linguagem Java ou plataforma Java. Para quem conhece o Zé Venda Java CS sabe que a gente tenta manter o nível de qualidade, manter uma qualidade bacana, um evento legal. Então, não se preocupe que durante essa semana a gente vai estar divulgando quem são os palestrantes, uma a gente já tem confirmada, certo? Que é o Enio Dias Branco, o Rafael Conte, e um outro profissional do próprio Emí Dias também vai estar presente, que isso também é uma oportunidade bacana para você ter esse contato com esses profissionais que trabalham nessas empresas, né? Então, fica muito legal criar esse network, principalmente para você que está um pouco fora do mercado, ou ainda não pegou aquele tranco bacana, né? Então, é uma oportunidade legal. O evento vai ser no dia 4 de março, certo? No sábado, como a gente sabe, lá no Teatro Nadir Papi Saboia, e a gente conta com a sua presença, para que durante o ano a gente faça novos eventos, que esse vai ser o primeiro evento de 2017, mas nós já estamos na nona edição desse formato, né? Do Javao. E é isso, cara. Eu conto com vocês, com a presença de vocês. Faça sua inscrição aí no link, certo? Garanta sua vaga, cara. Não deixe para a última hora, para depois não ter mimimi. Vocês sabem que a gente tem uma logística, a gente tem que mandar fazer as blusas, né? Até uma semana antes do evento. Quem falando nisso, cara, as blusas estão ficando só... é só você vendo, cara. Dá uma olhada aí nos eventos anteriores, e você vai ver como as blusas são bacanas também. Mas o mais importante é o network, é esse contato que a gente vai ter com... vai aproximar vocês e essa galera de empresas, né? Esses profissionais. E vai conhecer também alguns casos de sucesso dessas grandes empresas daqui do Ceará. Então, eu aguardo você lá e... até mais! Tchau! 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 Tchau!